Olá, divas e divas! Em mais um Denúncia Fashion, não poderíamos deixar de tecer nossos comentários muito oportunos e muito aguardados pelo grande público a respeito dos looks dos brothers and sisters da edição 21 do Big Brother Brasil. Boninho! 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 Hey, brothers! Hey, sisters! Gente, temos looks pra todos os gostos. Todos os sabores também, tuto pom. Principalmente nessa reta final, os grandes fashionistas dessa edição chegaram aí nesse top final, quase. Eu acho o mínimo, porque assim… Tudo bem que teve um povo jacafona que foi embora, né. Mas nessa edição do Denúncia Fashion, a gente vai comentar os looks mais chamativos. Exatamente. Os que mais chamaram atenção. Seja por um lado positivo, né, ou negativo. Embora isso seja uma questão de ponto de vista… Põe no vídeo! Afinal, a gente acha que vai gostar do nosso look, vai ter gente que vai gostar. É, gente. E aqui é sobre isso, cada um usa o que quer cada um usa o que não quer, e a gente senta e fala mal. Porque ninguém escapa da Denúncia Fashion! Denúncia, denúncia! E a Juliette é… Ela é a advogada. A advogada! E ela vai entrar com uma… Ai, meu Deus! Ai, Juliette, não! E quem assistiu o vídeo da apresentação aqui do nosso cenário percebeu que a gente tá com o mesmo look. Ai, gente, já emendamos uma coisa com a outra, né. Produtividade! Claro, desculpa, gente, né. Mas aproveita e vai ver lá o vídeo. A gente fez um vídeo, assim, iniciando esse novo momento aqui do nosso cenário… E da nossa vida também, né. Tudo isso faz parte da nossa vida. Ficou bem legal. Não teve lágrimas nesse, tá? Não, não. E lá a gente falou dos projetos especiais que vão rolar esse ano. Mais ou menos o cronograma. A Fazenda Depressão 2, inclusive. Pois é, assim que acabar o BBB, tem que ter Fazenda Depressão no canal Diva Depressão, não é mesmo? Será que lá vai ter algum parente de alguém que está aqui nesse vídeo? Olha, eu acho que vai. Eu ouvi falar o Léo Gaias, né. O Léo Noites, o Léo Noites. Soltou, hein, Léo Noites. Soltou, né, gente. Como se o Léo Noites poderia fazer? Ixi… Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos começar falando do Arthur, gente. O hétero. O hétero top, né. Um dos poucos machos que sobraram aí, né. Porque o povo foi tudo saindo, né, gente. Graças a Deus, o povo foi tudo saindo. Graças a Deus. Mas o Arthur ficou. E o Arthur, gente, ele adora vermelho. Ele adora cor vermelha. Não, não, não. Isso não. Ele gosta daquela roupa xadrez vermelha. Gente, ele não tira aquela roupa xadrez vermelha. Mas não é só a camisa, é o boné pra trás. Aí ele sempre tá com uma bermuda jans e um tênis. Ele tem um tênis, gente, que não tem a parte de trás. Nossa! Que é só a parte da frente. É tipo uma molequinha sem a parte de trás. É quando a gente tá cansada, não quer tirar o tênis. Aí pisa em cima da parte de trás ali, né. Pisa menos, pisa menos. Mano, para, pisa menos. E é um look que ele já usou assim, gente. É um look… Quando a gente entrou lá no BBB, pelo The Sims. A gente já montou ali com aquele look. É, lá no The Sims… A Gigi Lafayette, nossa blogueira do The Sims, ela adentrou a casa do BBB21. E lá, na hora que a gente viu essa roupa vermelha, eu falei… Fih, tem que ser essa. Porque o Arthur, ele só usa essa roupa. E olha que ele ganhou um monte da C&A. Pois é, né. A C&A deu… E uma que ele também não larga, é uma de flor. A floridinha também. A florida preta. Tem ocasiões. Mas aí é um paredão, né, um… Mas o que é o guarda-roupa do hétero também? Você vai ver qualquer guarda-roupa de blogueira que elas vão abrir lá, as que têm namorado… Sim. Sempre elas mostram as partes do boy, não tem nada. Só as dela que é cheia. Lembra? A Nina, essa aqui é pro meu boy. Era uma parte desse tamanho, gente. Porque o homem… O quê? O homem não se preocupa com essas coisas, né. Mas fico sabendo você… Não precisa fazer isso na minha cara. Fico sabendo eu o quê? Fico sabendo você que ele foi comparado a Harry Styles. Ah, já é um outro patamar, né, menina. Um outro patamar, essa comparação… Nossa, é a mesma coisa! É a mesma coisa! A fase topzera do Harry. O Harry tem essa fase topzera. O Harry Styles, gente, ele é um dos homens mais fashionistas do mundo, de Hollywood, atualmente. Atualmente, né. Atualmente, ele é uma referência fashion, eu diria. É, e o Arthur… Você tá vendo? Tem uma evolução, o Arthur. Tem esperança ainda pro Arthur, entendeu? E o Arthur está conquistando um público aí. Tem um público gostando da interação dele com o Gil. Quem sabe, um dia, ele não se veste diferenciado, não é? Eu acho. Porque ele já começou com uma ousadia, ó. Recentemente, compararam o look dele com o do Ben 10. Que é uma coisa que… O Ben 10, gente, na época… Porque eu era adolescente, as crianças amavam. Hoje em dia, as crianças nem sabem mais o que é o Ben 10 porque já ficou velho o desenho. Acho que existe ainda o Ben 10. Não, mas eu acho que hoje em dia é… É o B30. B30. B17. Hoje em dia é a Patrulha Canina. Não, B17, não! Não, pelo amor de Deus! Mas essa camisa parece do Ben 10 mesmo. Foi a maior ousadia dele até então. Mas essa aqui, por exemplo, você vê que tem um gorrinho, uma touquinha… Tem, assim, um cord diferente. Quem sabe um dia venha a era, né, fashionista dele. Vem aí, será que vem aí? Comenta aí o que você vai achando, então, dos looks do povo, tá, gente? Tá. Camila de Lueque! Camila de Lueque! Prazer! Camila de Lucas. Eu amo quando ela fala isso pro Lucas, lá no começo. Prazer, Camila de Lucas. Camila de Lucas é uma blogueira completa, modela. Sim. Modela chique! A Camila, gente, quando ela vai tirar as fotos lá dentro ela já faz a post de blogueira, ela bota a mão na cintura… É aqui, na cintura, é aqui, na costela… Embaixo do suvap, você enfia a mão, né. Que esse casaco é tão grosso que eu não consigo nem me movimentar. Não consegue, né. Não consigo. Não consegue, né. A Camila, gente… Esse vestido xadrez dela aqui é da C&A. Porque a C&A disponibilizou um monte de roupa pra eles, né. A C&A mandou uns pra gente também, no BBB. Como ela não pagou a gente, a gente não mostrou. Mas estamos citando aqui, né, que adianta. Ô, dona C&A, vamos fechar uma pub? Mas a gente usou nos vídeos, que importa. Eles amam, é isso que importa, tá? Esse aqui eu achei bem picanicla. Bem picanicla esse look. É um piquenique pra várias ocasiões, várias toalhas aí. Mas é impressionante quando a pessoa, ela sabe vender bem. Quando a pessoa é bonita, fica bonito nela. Chique. E eu não tô falando porque ela é nossa amiga. Eu tô falando porque se ela fosse cafona, eu ia falar, gente. Aham! Esse look girlboss dela, empresária, chique, Kardashian. Kardashian, eu amei também. Não, esses tons são muito Kardashian, né. Essa coisa bege, é muito a roupa da Kim Kardashian mesmo. A roupa da Kim Kardashian! E eu gosto que a Camila, ela deixa pra usar esses terninhos nas noites de paredões, assim. Ela vai lá, ela entra no confessionário toda chique. Porque assim, gente, você vai se fuder com alguém. Então você tem que se fuder chique. Você tem que tá chique. Eu não sei se eu teria esse… Preciso ver como a Camila é muito blogueira. Porque vai chegando num ponto que as pessoas começam a foda-se, né. Porque ela pensa que assim, meu, isso aqui vai render um feed lá no meu Instagram, lá fora. Minha família vai printar. Isso aqui, eu tenho que estar bonita. E se é roupa da C&A, acho que já pensa também. Ai, posso fechar um negócio? A Viih Tube ficou jogando isso, né. Ai, eu tenho essa roupa, C&A… A Viih Tube, tudo que ela pode, ela mete o dedo. C&A, você é meu pai, C&A, meu pai. Ou sabia C&A, que eu sempre comprei na C&A, C&A. Nunca usei outra roupa, não sei da C&A. Aí tem um look anos 2000, referências, né, gente. Gente, bandaninha. Bandana é muito a Carla Dias também, né. Eu acho que a Carla Dias foi a rainha da bandana. Mas não podemos esquecer que quem trouxe pro BBB foi a Pink Mouth. Pink Mouth iniciou… Aliás, foi No Limite. Que a gente falou no vídeo do No Limite, a bandana. É, No Limite, assistam lá. Falando em Carla Dias, gente, além dos lenços, né. Inspirados em Pink Mouth e tudo mais. Eu acho que o único look dela marcante é um só, não pode ser outro. É a roupa de dummy, né. A roupa de dummy. Fora isso, gente, a Carla foi assim… Vamos chamar, né. Vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar. Entregou mais bordões, talvez, ali, não sei… Momentos de vergonha, ajoelhando pro Arthur, né, não podemos esquecer. Ai, meu boneco aí, o… Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu vou te contar uma coisa. E é engraçado que é assim, né. Falam que a Camilla e o João são filhos da Beyoncé. Sim. E não é que lá, antigamente encontraram um look da Beyoncé igualzinho da Camilla? Gente, a Camilla é uma pessoa que tem referência de moda. Ela pegou emprestado também dela, o que que tem? Olha só. Igualzinho. Nossa, a mesma… Gente, até as cores, né, o top vermelho. Tudo, tudo igual. Nossa, será que ela foi pensando nisso? Sabe, um look da Beyoncé? Sim, às vezes a mami dela emprestou. Tem outro também que é da Beyoncé, ó. Tem outro, esse aí também é. Esse também… Ai, olha! Gente, é a mesma estampa! Bom, se bem que a Beyoncé tá de onça e ela tá de zebra. É pra não dar tanto na cara, né, é pra dar uma disfarçadinha, né. É verdade, né. Ambas rainhas das sempre. É uma gêmea daqui a pouco. Chique, chique. E ela vai ganhar só porque ela é chique, não precisa nem cantar, gente. Não, não. Não precisa nem cantar. O look de entrada da Camilla, ele rendeu memes porque ela deu… Igual o Drake. Ó, o Drake! E eu acho que esse look rosa dela, parece que no braço tem aquelas boinhas infantis, sabe aquelas boinhas infantis? Parece um biquininho, não parece um biquininho? Parece um biquininho de criancinha. E ela entrou já com a sacola da C&A, pra fazer a publi também, né. Claro, esse legão… A sacola da C&A. Acerta ela, né. Recentemente, ela falou que vai repetir esse look porque ela queria dar um… Pra se reencontrar dentro do jogo, né. Pra se reencontrar. A Camilla é bem dela. Ela tem as visões dela. Ela faz as visões dela, a Camilla. Ela faz as visões de Camilla de Lueco esse. Quem aí tá com saudades da Mamacita? Qualquer coisa me… Qualquer coisa me bota no paredão! Minha língua é igual um chicote, já. A Mamacita, gente… Quem tá com saudade, vai assistir o documentário que vai sair, né. O documentário, A Vida Depois do Tombo, tá? Mas assim… Polêmicas à parte, vamos falar dos looks de Mamacita. Pode chamar a Mamacita de qualquer coisa, mas dizer que ela não é fashionista, gente. É, esse look aqui do quarto do Lidl… Parece uma coisa do Free Fire. Parece um look do Free Fire. Parece, ela tá já, ela tá entrando no negócio. O look de ET que fizeram pra ela, na festa dela, ficou horroroso. Mas aí, a gente dá um desconto, porque foi a produção que fez pra ela. Foi uma vingança. Foi uma vingança. Mas assim, ela queria parecer um ET… Parecia todo menos um ET esse look dela, então eu não entendo. Acho que foi uma trollagem. Eu acho, acho que foi uma trollagem. Mas eu acho assim, os outros looks, esse verde eu acho muito bonito. É, o verde com marrom, né. Parece o pelinho, né. Parece o Yoda, parece uma coisa meio Star Wars. Porque o Yoda, ele também tem essas coisas marrom na roupa dele, assim, no casaco dele. Os óculos dela são chiques, eu gosto, diferenciado. Esse look traquinas meio a meio… Ah, é laranja… Eu não tirava esse macacão também, né. Não tirava esse macacão. Parecia uma mecânica, esse macacão dela. Gosto! Um óculos também dela, ó. É, óculos. Esse branco cheio de péloras, meninas… Peça aquele que a gente tem. Peça aquele que a gente tem aqui, todo cravejado, né. Agora, essa caixa real branca já foi, essa já foi, meninas. Mas a cara… Eu vou colocar ela no paredão, então. É, eu vou pôr ela no paredão. Você me bota no paredão. Mas ela tem até o desenho dos croquis, né, dos looks que ela usou lá dentro do Big Brother, né. E esse verde das listras aqui era muito bonito. Acho que ela foi pronta pra causar nos looks, assim. Pra ser uma referência fashion mesmo, né. Foi, a gente achou que ia ser só no look. Acabou sendo um pouco mais, né. Passou um pouco do ponto, né, assim. Mas o fashion, o fashion ela entregou. O fashion veio. Vamos falar da amiga dela, a melhor amiga dela dentro do jogo, que era a Lumena. Lumena que tá virando… Que virou tudo, influenciadora que toca… Gente, a Lumena é aquela típica BBB que a gente detestava dentro da casa. Achava chata, tudo. Mas a que fala, a gente gosta. Gente, ela tá engraçadíssima. Porque ela abraçou os memes, ela soube zoar. Então assim, eu tiro o meu chapéu pra Lumena, eu tiro o meu chapéu pra Lumena, gente. Tira, tira. Lumena, aleluia. Lumena, aleluia. Ela entrou com um look com aquele turbante dourado, bem representado… Icônica. Icônica. Então eu achei que ela fosse causar bastante nos looks também, né. Passou também, né, assim. E causou, gente. Olha esse aqui. Assim, ela entregou, mas esse aqui é horrível. Esse parece uma rede, gente. A Lumena, ela tinha essa vibe de misturar tudo, gente. Aqui tá tudo… Aqui, ó, é um casaco dourado, é uma roupa colorida… Ela tinha um lance assim, de se vestir de cima toda, com vestido tudo. E do nada, um chinelo. Do nada, um chinelo. Do nada, uma chinela. É, gente. A Lumena era cansada lá. Dá pra você ver. Olha o primeiro look, ela está empolgadíssima. É o começo de tudo, né. Você tem que chamar o seu rolê ali, né. Afinal, ai, gente. Seja o que Deus quiser, né. Foda-se, foda-se. Mas esse da entrada dela, eu gosto bastante. É icônico, a lendária, o turbante dourado, né. E vocês sabem que vira e mexe aqui nos conteúdos de BBB porque a nossa meta aqui, o nosso objetivo é fazer a justiça for a Kerline. É, Kerline. Kerline poderia ter entregado vários looks como esse mesmo de entrada dela, não é? Só tem esse. Eu acho horrível. Não, gente, esse vestido de tricô é muito feio. Não faça isso, Kerline. Ai, é uma vibe meio natalina na praia, talvez. Olha a chinela que feia! Aquela chinela já é batida, essa chinela com essas fivelonas. É a chinelona dela, deixa a batida… É a chinelona. Dizem que a Kerline vai estar no No Limite. E ela vai entrar com esse look. Ela vai pescar. Porque é assim, né, você tem que usar o que você tem pra você caçar. Ela vai usar pra pescar. Se ela for com esse vestido, ela já pode ser a rede de pé, a rede de dormir. Sensata. Pendura na árvore esse look. Já dá pra você dormir em cima. Justice for Kerline. Justice for Kerline. Looks for Kerline. Blogueira, né, gente. Boggleira. Boggleira! O João… Eu não sei o que dá no João também. Que ele não tira essa samba canção dele azul e rosa. É que toda gay tem um shortinho de estimação. É o shortinho. Um shortinho que te deixa mais ousado. Cavadinho, que dá uma marcadinha. Mas é confortável, sabe? É confortável. Então ele sempre tá com esse shortinho. Porém, tem mais looks, tá, de João? Tem o look minion. Igualzinho, coitada. Igualzinho, né. Não merece essa referência. Não merece essa referência. Mas que é igual, é igual, gente. É igual. E ele tem um look, um visual igual ao do Jimi Hendrix, gente. A mesma coisa. E nesse dia, ele tava brigando lá no jogo da discórdia, né. É! Olha lá. Ele se junta… A galeria, você lembra que o Babu brigou com o coronaví do loiro lá, o Daniel? O Daniel, o Daniel. E falaram que era o Tim Maia brigando com o Kurt Cobain. Sim! Agora chegou o Jimi Hendrix também. Jimi Hendrix, grandes celebridades no BBB21, né. Mas, gente, esse look… O João tem essa coisa mais, assim, humanas, mais alternativas… Professor, né, gente. Professor e tudo mais. Mais vibes e tudo mais, né. Mais vibes, poxa. Também tem um look Freddie Mercury prateado. E compararam… Vão no cara de bigode, que está prateado, né. Se o Edward tivesse prateado, deixa eu chamar ele de Freddie Mercury. Gente, por que ele tava prateado nesse dia? Acho que aquelas máscaras. Ah, pra fazer a limpeza de pele. Não, mas por que ele tava prateado nesse dia? Eu não entendi o porquê. Eu acho que era a máscara de limpeza de pele. Eu não entendi. Mas tem até pra agradar, gente, as pessoas que gostam do Naruto, ó. As otaqueiras. As otaqueiras. As otaqueiras, tá igual do personagem. Tá igual mesmo, tá igual. Mas eu gostei dessa roupa do Naruto. Eu acho que eu usaria esse colete dele. Tá legal, tá legal. Eu gostei, eu gostei bastante. Gostei também, achei moderno. A do Gil, que escolheram pro Gil… Catastrófica. E a da Juliette. Você viu da Juliette também? Não, não vi. A gente vai chegar lá. Vamos chegar lá. Chega lá. Uma coisa do João, gente, que a gente andou reparando, é que ele é igualzinho com o bonequinho do PicPay. O PicPay tá patrocinando lá o BBB, né. E do lado do bonequinho dele, tem uma bonequinha que parece a da Camila. Parece a Camila, igualzinha. Seria a torcida do PicPay, João e Camila. Ó, só joguei aqui. Joguei. Só joguei aqui, não tenho certeza. Fecha uma publi aí, ó. Fecha publi. Poxa, vamos fechar publi, blogueiras. Vamos falar da última eliminada do Big Brother, que foi a Thaís, tá? Com seu chapéuzinho de Seu Madruga. Gente, esse chapéu Seu Madruga… Toda pessoa que usa um bonezinho assim, meio jeans, remete ao Seu Madruga na hora. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas a Thaís, ela me surpreende… Assim, me surpreendia, porque agora eu não vejo mais, né, nos looks. Achava que ela tinha um bom gosto pra look, né. Ela veste umas roupas modernas e tal. Tirando a maldita bandana vermelha que ninguém aguenta mais, a bandana na cabeça, né. Esse jeans, por exemplo, tinha tudo pra eu detestar. Mas eu gosto desse jeans. Gostou desse jeans? Eu acho, assim, um corte diferenciado. Não, realmente é bem diferente. É diferenciado. Gostei, gostei. Bem assembleia. Eu acho legal, né, ó. Esse noquinho… Olha o da Camila, olha lá. Parece o da Camila. Esse aqui parece muito aquela balinha também. Aquela balinha branca e vermelhinha. Parece. E ela tem essa… Esses dias estavam de Meninas Superpoderosas. Ela e a Viih Tube, né, tava com um look parecido. A mentalidade, né. Não, mas foi coincidência. Ah, foi coincidência. E eu já botando… O que você tem que encontrar Meninas Superpoderosas? Tudo! Você não viu a roupa que vazou delas lá, que feia? Do filme Meninas Superpoderosas? A delas tava melhor do que a do figurino que vazou. É verdade, gente. E ela usava muito essas blusas assim, tipo lilás, né. O croppedzinho. O croppedzinho, com a calça mais largada. Que é um look que tá na moda aqui fora. Principalmente na coleção Manu Gavassi, da C&A. É verdade. Isso aqui é resto da Manu Gavassi que mandaram pra ela. Você acha? Eu acho, gente. Parece os looks um pouco, assim, né. Parece, mas é uma verdadeira. Os moletom e tudo mais. E a Pocah? A Poeco, gente. Pocas e boas looks. Eu também acho que a Pocah não se veste tão mal assim, não, sabia? Eu também gosto dos looks da Pocah. Ela sempre tá uma coisa mais sensual. Eu gostei muito do look dela, que estava claramente inspirado em Patrick, do Bob Esponja. A bota, né, meninas. E a meia calça furada. A meia calça, a bota… Uma coisa que eu mudaria, por exemplo, nesse look que ela tá sentada aqui no Puff, no jardim, eu mudaria a sandália. Porque eu acho essa sandália com esse salto grosso feia. Mas isso é uma questão de gostos, né. De gostos, de gostos. Mas no geral, tá bem vestida, né. Sim, e a Pocah também tem aquilo, né, da lente. A lente. Aquele olho vermelho com a lente! Gente, os cílios dela… Tudo empelotado os cílios. E ela tá carregando os cílios. Mas ultimamente, teve uns dias que ela parou de usar os cílios, você viu? Mas depois voltou. Ela botou no tanzinho… Boca do céu, você é belíssima, mulher. Deixou de molho aqueles cílios empelotados, né. Esse look preto eu gosto, acho chique. Mas é que a Pocah é muito bonita, né, gente. A Pocah é muito chique. Olha esse look laranja, não precisa nada. Uma camisona laranja, já fica estilosa. Ora de Daniel Black, né. Ora de Daniel Black. Olha aquele fundo. A casa do Big Brother, gente, já era uma poluição visual. Porque a bagunça deles é o Amazonas. E vai, taca ali mais roupa da C.A. E taca ali mais roupa… Cada semana que passa, a C.A. Joga 30 roupas neles, não tem mais onde pôr. Estão dormindo em cima das roupas já, inclusive, né. Não é. Vamos falar da Sarah. Que a Sarah tinha um estilo peculiar. A Sarah, no começo, assim, foi muito enaltecida, não é? É, aquele look clássico dela de espiã, que ela tá com o boné preto, a camisa… Eu gosto daquele look dela. É um look clássico. Depois eu achei que ela começou a cagar no pau. Você achou? Ó, essa blusa de onça feia. Não gostei. Ah, choquei. Esse look branco, gente… É o look do pedido de desculpas. É o look branco. Que acabou não acontecendo, né. Pediu, pediu, poxa. Esse short parece uma fraldona. Ah, é um shortinho ali, dentia, o donto, sabe? Eu acho um look bem Ano Novo, bem Ano Novo esse look dela. Certo, certo. Ó, a jaqueta de couro, o cabelão na prancha… Motoqueira. Motoqueira, né. Ela foi muito conhecida por esses looks de espiã, né, gente. Sempre de black, tem a cintura alta, que a Sarah usa muito. E quando ela usava aquele… corrente aqui, do negócio ali… A medalha do liderança, sei lá… Parece um distintivo mesmo, parece que ela tá com um distintivo. Parece que ela é do FBI, né, FBI, FBI. Porém, gente, é difícil assim, se comparar com essa pessoa que é um ícone fashion, chegou mostrando tendências antes, nunca vistas talvez aí, né. Por uma gay, né. Por uma gay, exatamente. Porque o Gil, gente, quando ele entrou a gente viu que ele era uma bicha bem daventilosa. Então a gente pensou que ela fosse usar um monte de roupa de viado. Mas ele mexer com um monte de roupa social. E todo paredão, terça e domingo, terça e domingo, ele tá com essa camisa rosa essa calça de alfaiataria vinho e o sapato lustrado, gente. O famoso sapato, invernizado, belíssimo. É bonitinho que ele fala assim, ah, eu não quero que minha mãe me veja feio. Ele vai lá, ele passa a roupa social. Que dozinha! E passar a roupa social é um inferno, não encerra. É um caos, é um caos. E você que mora em bairro, assim, perto de banco às vezes você vai na rua na hora do almoço você vê um monte de gente de banco na rua na hora do almoço. Essa roupa, parece um bancário, gente. Mas tem a versão mais esporte, que é com aquela calça caqui, um sapatenezinho. Tem, o social festa dele, no meu caso, é o look social festa. Até compararam ele todo mundo na festa bafudo, e ele com um look… É, igual a Kéfera no caso daquela festa. Eu nunca vou deixar esse meme da Kéfera morrer de vira e mexe e tem que relembrar também. Mas foi icônico, tá sério. Tá, foi icônico. Se eu fosse a Kéfera, se eu fosse participar do BBB… Porque ela ainda tá presa, né, no funcionamento. É, tá lá até agora, esperando chamar ela, tá esperando chamar até agora. Eu entraria com esse look. Gente, eu acho que é sobre isso. O povo usou a tua roupa, pega essa zoeira e leva pra si e faz vingar, entendeu? Se eu fosse o Gil, eu sairia da casa e lançaria uma linha de sapatos sociais. Claro! E tem essa… você viu outro sapato, né? Outra versão do sapato, né? Não sei quando ele usou exatamente. Ah, é um de veludo com uma gravatinha borboleta azul. É, que é uma versão mais chiclas, que chiclas. Não vou julgar, porque a gente tem cada sapato aqui, gente, cravejado, né. Não é. Mas o Gil vai além, sabe? Ele já teve os looks mais voltados nas divas pop, por exemplo, Britney. É, o look todo jans, né. O look todo jans. Aquele peruca com boina também, que ficou um bafo. Chique, chique. Tem um look também à la Harry… O Harry Styles copiou ele, na verdade. Gente, as plumas, né, o Harry Styles usa muito essa coisa da pluma que ficou parecendo uma senhora e o Gil de boina, com a tacinha. E com esse cachecol… Watermallow Sugar. Watermallow Sugar, tá a cara do Harry Styles no Grammy. Igualzinho, gente. A mesma coisa. Mas também que ele foi comparado com o Samira Clouse, esse menino. Chique, chique. E tem o look fofoca. Não, na verdade aí, é uma questão de que o Gil é look, é entrega… Comportamento. E é pose também. Assim como Camila tem a pose da blogueira, o Gil tem a pose da fofoca. É o blogueiro com… Lifestyle, comportamento. Eu vou tirar fotos assim, ó, agora, com essa pose. Chique, com o pezinho pra cima, né. Chique, 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 chique. Agora, vamos falar da BBB mais seguida dessa edição do Instagram. O fenômeno. Juliette, gente. Que ainda teremos o vídeo focado aqui em Juliette, tá? Porque não cabe tudo que ela já fez em um vídeo só, né. E é interessante que nesse vídeo da Juliette a gente quer abordar esse lado fenômeno mesmo. Por que que ela é esse fenômeno? De onde saiu esse fenômeno todo, Juliette, né? Pois é, né. Mas voltando pro lado mais looks… Fashionista. A Juliette também arrasa. Gente, é assim, não estamos puxando o saco. Não é porque a gente vai ser cancelado pelos 20 milhões de seguidores… Não é por isso. É porque a Juliette… Primeiro que essa foto aqui que ela postou, postaram pra ela, né. Esse cabelo jogado e esse look preto, saco de lixo… Ela é belíssima! Essa foto, ela atingiu um rolê lá no Instagram que teve não sei quantos milhões de likes, mil likes em não sei quantos segundos. Bateu um recorde lá, até da Billie Eilish. Chique, 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 chique. Aí tem esse look aqui, ó, o tie-dye, blogueira tie-dye. Uma coisa mais princess. Uma coisa mais princess. E toda foto, ela tá muito bem produzida, né. Ela sempre tá entregando, gente. Tem o look inspirado no look que a Gretchen saiu da Fazenda. Porque é isso, né. Acho que uma grande diva tem que ter uma referência de uma outra grande diva. Exatamente. É a mesma paleta de cores aí, ó. E esse laço, num bico, você puxa… Dá pra você puxar lá da porta da saída do Big Brother, é enorme. Lenta, lenta. Fecha um laço de roupão. Você limpa, se sujou a boca, você já limpa… Já limpa o guardanapo, limpou a bunda, não tem papel de gelo. Já bota pra trás, dá uma limpada. Mas eu acho que um dos looks que ficou mais icônicos, assim… Eu vejo muitos desenhos dele, é esse look dela com a camisa branca. A bota, é uma bota ou uma meia ali? Acho que é uma bota acima do joelho. E o busto, gente… Chique. Muito chique. E esse look, até uns anos atrás, eu achava cafona. Se achava? Mas agora na Juliette, eu mudei de ideia. É a Madonna no MD Nature, Vogue. Chique, chique. Eu acho esse look… Ficou um look, acho que, icônico dela. Muita cara dela mesmo, realmente. Todo mundo usou essa roupa depois lá dentro. Mas a Juliette foi a que ficou mais lembrada. Ela entrou também com um look… Já a sacola da C&A, assim como a Camila… Todos eles entraram com a sacola da C&A, porque era patrocinadora. Foi obrigado a fazer isso, tá? Se não quisesse. A calça Boca de Sina, né, um Jans Boca de Sina. Ela usa muito esses nós na blusa, assim, uma coisa meio tango, né. Uma coisa meio… Tango? É, um tango. Aqueles dançadores de tango, assim. Tem aquele nó na blusa. Tem aí na referência. Recentemente, um que viralizou bastante dela é o look tipóia. Ah não, esse aqui é feio, gente. Desculpa, mas esse é bem feio. Mas falaram que ela está usando tipóia. Porque foram as dores de carregar o programa nas costas que deixaram ela. Essa é a desculpa que o fã dá quando o ídolo usa uma roupa feia, gente. Mas que tá igualzinho, uma tipóia… Não, tá igual. E parece um tecido meio Papai Noel veludo, né. Olha a cara dela, tipo, um dos contos que eu tenho que olhar. Porque esse daí, eu tenho certeza que mandaram pra eles usarem, né. É, certeza. Nessa foto, ela está a cara da Tara Turunin, que era do Night Witch. O Eduardo vive falando isso, gente. Eu acho ela muito parecida com a Tara Turunin, gente. Muito! Tem o look Katia Pérez dela, né. É, é uma homenagem à Katy Perry. Que é o que você mencionou, que parece as meninas superpoderosas ali, não é? Exatamente, é isso mesmo. Olha só! Eu gosto muito das composições que a Juliette faz. Acho muito bonita, acho muito moderna também. Acho que ela tem um gosto muito bom. E ela também arrasa nas make, né, também. Porque ali é o complemento, né. É o complemento. Maquiadora, né, gente. Maquiadora. Foi até censurada lá pelo programa. Não, você não é maquiadora, você é participante. A Isa é uma cliente que toma muito sol. Então ela natural… Juliette, você é participante, não maquiadora. Pois se fosse eu falo, eu sou maquiadora, sim. E o Boninho até pediu desculpa, ele ramelou. Porque os 20 milhões da Juliette, né… E ele pediu desculpa, ó. Que isso, tadinha. Tava só maquiando. E não deixaram. Já dei uma bronca no diretor, não pode, né. É o Big Juliette brasileiro. Pois é, e depois o Thiago Leif fala que é o Fiuk que pipoca, né. Iiiiih! Depois é o Fiuk que pipoca. E falando em Fiuk, gente… Bye. Acho que chegou a hora, né. Chegou o momento de falar desse ícone, né. A gente é muito injusto quando a gente fala dos homens héteros que eles não são ousados, que eles não se vestem diferente… Isso é verdade. Isso é verdade. Mas também não adianta nada você fazer as tralhas que o Fiuk faz nas roupas, gente. Fiuk, que tem essa ousadia… Ele poderia ser o Harry Styles dessa edição, né. Ele poderia ser o Harry Styles do Brasil. Mas foi desbancado pelo Gil, né. Foi desbancado. Mas tem referências ali, você encontra. Tem, ó. Esse look principal aí dele, por exemplo. O look que ele entrou, que é essa camisa verde, esse pano… Nossa, é um pano, um poncho. Bye. Esse look é igual ao da Sibila Triloni do Harry Potter, gente, da professora de adivinhação. Os tons são iguais, é muito parecido. Ele tem essa vibe meio… Tem, do nada, ele fala umas coisas, do nada. Vampiro, né. O look Willy Wonka, que não pode faltar, né, meninas. Não pode faltar esse look. Inclusive, ele usa muito esse chapéu com esse cabelo, assim do ladinho, o chapéuzinho. O Fiuk sempre parece que tá igual, na verdade, eu diria, né. Sempre, sempre. Exceto o dia que ele usou aquela camisa, né. O vestido que deu tanta polêmica, né. O Rodolfo zoou, aí ele chorou. Depois ele desculpou o Rodolfo. Mas aí você olha, ó… O Gil ofuscou ele com a sua bermudinha e seus sapatê. O Gil ofuscou, não. Eu não sei quem tá pior aqui, na verdade. Parece o Neto levando a avó pra o carro. Ele pegou a camisa do Arthur e colocou na cintura, ó. É, ousadia, né. Ousadia, ousadia. Mas eu tenho certeza que esse vestido se vendeu na C&A, esgotou. Vendeu, não vendeu? O povo aqui fora, assim… Ele não tira roupa de fresno e cine, gente. Eu acho que essa é a maior peculiaridade do Fiuk, né. Porque só pra você ver como ele cuida bem das roupas. Parece que são roupas que pararam no tempo, gente. Isso aí é muito anos 2000, isso. Essa calça verde… A jaqueta até gosta. Mas é uma coisa antiga também, essa jaqueta colorida jeans. A Gola Vê também, né. A Gola Vê. A gente já usou muito, não vamos… Todo mundo já usou. Já, já, meninas. Mas é que já foi, né. Mas mostra que assim, ele cuida bem das roupas, né. Se for roupa da época ainda. Cuida, cuida. Tem o look em Henri Cristo. É, o Profético. Vai ter um filme do Henri Cristo, ele podia ser o Henri Cristo Beguin. E tá, ele tá conversando com a Carla Dias, parece que ele tá querendo evangelizar ela. Ele vai batizá-la. Tem até o Jarro atrás, né, o Jarro. Aí tem uns looks que ele mistura tudo. O poncho, a camisa colorida, o lenço roxo… E a bandana, né, gente. A bandana. Eu não confio em boy de bandana, gente. Não dá. Gente, não confio em nenhum boy de bandana. Só a personalidade do Fiuk tá aí pra todo mundo ver, né. Mas pra você ver como a gente é aqui, ó. Tudo bem que não tem o look da final ainda do Fiuk. A gente não sabe se ele chega até a final, né. Se ele chega na final, o que você acha, gente? Mas, ó, no Twitter já postaram o possível look dele. O vestido de cigarro! O que você acha? A gente queima, eu acho que é a cara dele. Com aquele óculos da Lady Gaga no telefone. Que fuma assim, ó. O cigarro que fuma, o cigarro que fuma. Ai, meu Deus. Ó, pelas minhas contas, tá faltando alguém aí, hein. Essa pessoa é a mais cafona pra mim. Ela é a mais cafona. Eu acho isso desde o começo. E ao longo da semana, só foi se confirmando. Mas antes dessa última pessoa, se inscreva nesse canal, por favor. Poxa, gente, deixa um like aí, se inscreve no nosso canal. Mais conteúdos de BBB21 virão por aí, até chegar a final do programa. E tá chegando, hein. E tá chegando. Quem você quer que vença? Comenta aqui embaixo a pessoa mais cafona e a que você quer que vença. Isso, tem lives aqui. A gente tá fazendo bastante live de BBB. Tem vídeo também, fizemos um último vídeo aí do Gil. Então assiste tudo, depois vem opinar nesse vídeo. Quem você acha cafona no BBB21. Tiago Leifert também poderia ser um cafonão. Mas o Tiago Leifert é sempre a mesma coisa. É umas camisas largonas, que parece uma mochila. Porque tem uns bolsão aqui, parece uma mochila, as camisas dele. Não dá pra caçoar muito dele, né. Não dá pra caçoar. E o coitado já caçoou muito dele também, né. Vamos falar dela! A Vitrubla! Vitumbos e conexões, e aí? Gente, a Vitube… Vou começar fã desse look aqui, que foi o primeiro que a gente abriu. Que ela tá segurando a ponta do cabelo. Que já tá… Ela tem uma vibe Marcela do BBB passado, não tem? Eu acho que as roupas da Vitube são umas roupas de tia, assim. Aquela tia que quer ser modernona, no churrasco. Você acha que é essa vibe? Acho que tem essa vibe, acho que tem um pouco dessa. Mas parece muito o rolê da Marcela mesmo, que também era cafona, né. Esse cabelão, aplica. Cabelão. Ela tá com aplica pela casa também, a Vitube. Nossa senhora, gente. Tem um tie-dye também, ela no jardim aqui, ó. É um tie-dye, isso é uma estampa de… Essa é um flor… Piorou, um monte de flor gigante na estampa. Um monte de sequilhos. Um monte… Tem um xadrez, que eu acho uma coisa cafona. Ah, uma coisa grunge, né, tá voltando o xadrez. Que chique, que chique. Olha isso! Esse azul, gente. A tia do churrasco! Esse é um look… Eu virei a Fátima, a Bernardes apresentando. Mas até a Fátima está mais moderna. Gente, e a tamanca na Bela, tá? Aquela tamancona, tá mancona. Aquela tamancona com salto de rolha. Tem um look, um carrossel, né? Um carrossel com uma presilinha. A Xuxinha aqui também. E essa presilha estava presente na série dela que a gente analisou, que a outra menina usava. É verdade! Ela emprestou pra menina do elenco da série dela. Pra quem não sabe, o Viih Tube é atriz, tá? Analisamos aí, obras dela aí… Pra quem não sabe, já sabe. Porque na BBB, o que ela mais é… Será que ela está interpretando lá dentro? Ela vai sair e vai falar… Gente, era um personagem. A pessoa vira líder, ela já tá a melhor amiga da pessoa. Puxa saca. Você como pai pra mim… Ai, é atriz, meninas. Atriz, atriz. Ela não tá tão cafona, assim, os looks. Ela tem uma tiara horrorosa, maior que a cabeça dela, a tiara. É um look meio patricinha, meio jovem, sabe? Aí tem um look da semana passada que parece muito o look da Anabelle, gente. O cabelo, o penteado… Comparada também à moça do… A moça do Leite Moça também, sabe? Ah, a dona moça, a dona Leite Moça. Às trança, né? Não que ela pareça a boneca, gente. É a roupa e o penteado, pelo amor de Deus. É a referência. Como é que ela parece? Mas o que supera pra mim, da Viih Tube, é o look que a produção arrumou pra festa dela. Como eu disse já, né, assim, a gente dá um desconto. Porque é a produção que arruma. Mas quem que brifou a produção? Quem que pediu o look assim? O look que ela escolheu pra festa dela, que era a festa tema infantil… Gente, esse look aqui foi tão… O povo… Vocês falam da gente, mas o povo já tava caçoando antes mesmo da gente ver. A Ana Clara, naquele programa Plantão BBB, ela mostrou com exclusividade. Olha o manequim! Eu já morri com o manequim com a peruca loira, né. Que compararam já com as branquelas, que tá muito parecido. Que é a mesma coisa. Compararam também com a Hello Kitty, né. Pois é, pois é. Com a Hello Kitty, hein. E ela vestindo o look… Se bem que no manequim parecia mais feio. Não, ela usando ficou melhor. Ela usando ficou melhor, mas também não é bonito. É uma coisa intergaláctica. Mas o look do Gil na festa dele também era horrível, que era uma capa… Onde todo mundo era, né, não tem que ver muito isso. Ó, a produção cagou com o look de festa deles, né. O Caio colocaram um look de cowboy nele. Nada demais, que é uma coisa que ele já é. Mas acho que é uma vingança deles, inclusive, né. Eu acho, acho que… Mas o que importa é você ser ousado, gente. Se você tá lá no BBB, você tem que marcar de alguma forma. Seja pela falta de banho, seja pelo look cafona. Não, também acho que é isso. Você tem que deixar a sua marca, o seu cheiro também. E é isso, independente do que as pessoas vão falar… Pelo menos… A gente vai falar mesmo assim. A gente vai comentar. Imagina o cheiro da roupa da festa da Vitor. Você não viu que eles estavam usando, que ela passou mal na festa e foram carregar? E ela tava chulezenta, né. Chulez da miséria, pegou a blusa pra cá. Vitória, que chulez da porra! Enfim, esse vídeo não é sobre higiene, é sobre look. Não vamos despear o assunto, né. Porque a gente também tá precisando tomar um banho. A gente gravou o dia inteiro. Mas esse look aqui, ó… E esse negócio aqui é um calorzão. Esse look aqui tá só o pé da Viih Tube. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo! Se você soube assim, quem você… Nossa, não aguento mais, sabia? Não aguento mais. Não aguento mais. Ai… O boneco caiu de novo. De novo. Pobreza pega!